Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer merda no meu cabelo Tô cheia, não quero mais as mechas Lore, tô cheia dessa cor, dessa cor que eu não tô gostando Vou me arrepender? Vou Provavelmente vou me arrepender de fazer isso, mas eu vou fazer E na frente eu vou lembrar da merda que eu fiz e não vou poder mais reverter Porque eu resolvi pintar meu cabelo E eu escolhi essa cor Preto azulado Então, se um dia eu quiser fazer no vermesh, não vai ter como Porque é muito difícil abrir Tirar o preto, é muito difícil Então, o vídeo de hoje é esse Espero que vocês gostem Eu vou passar logo o creme aqui Vou passar o creme aqui pra não ficar meu rosto tão manchado Porque eu vou pintar sozinha Quando eu faço essas loucuras, eu faço sozinha Então, eu vou tentar o máximo Não ficar muito melada Ó, daí dá pra vocês verem a mecha Eu quero aquele pretão, sabe? Azulado E é isso que eu vou fazer Já vesti uma blusa velha aqui E vamos nessa Vim aqui pra dentro Pra colocar aqui a tinta Espero que fique bom, né? Mas eu acho que não vai ter muita diferença Porque meu cabelo já é preto Então, não vai ter muita diferença, sabe? Vocês vão ver o resultado comigo Vou me arrepender, vou me arrepender Mas Vou fazer o mesmo assim Vou terminar aqui E já volto com vocês Gente, tá difícil tirar essa tinta desse negócio aqui Viu? Vou mostrar pra vocês Olha só Tá sendo difícil tirar esse negócio Ai, já fosse Mas eu vou continuar tentando Para acabar Eu volto com vocês Pra mostrar Que eu consegui Já fiz aqui a mistura E agora tá na hora Olha só É bem pouquinho Porque meu cabelo é pouco, né? As máscaras Ô! Máscara Não tá? As luvas Eu sei quantos são Mas a cabelo é na mão E a cabelo é na mão Mesmo assim Vou tocar aqui Esse é que é melhor Normalmente eu vou melar minha mão Essas levas são ruim que só Péssimas Peraí Olha, ela já tá com o dedo melado Vamos lá Soltar esse balai Olha só Cabelo feio Vou dividir ele aqui no meio Esse eu consegui, né? Dar a capurna Mesmo assim Tá vendo? Tô achando meu cabelo tão cheio Gente, eu vou ficar aqui do meu jeito mesmo Pode ser que você fique mal pintado? Pode ser Mas Vai ter que dar certo assim mesmo Tô achando meu cabelo 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 Tem um pente velho aqui para fazer, ai gente tem que ficar bem pretinho, senão eu vou ficar decepcionada. Faz muito tempo que eu não pinto meu cabelo de preto, a última vez que eu pintei foi de chocolate, porque eu não queria escurecer, para aprender a fazer as mechas, mas estou aqui de novo pintando de preto. Meninas, cadê minhas mechas? Já cobriu, caraca, a tinta preta é muito forte, bateu o pintor, caraca, muito forte mesmo. Já desapareceu totalmente as mechas. É, para abrir é difícil, muito difícil, agora para fechar, caraca, fechar muito rápido, fechar muito rápido. Vou virar aqui para vocês verem. Caraca, isso não vai sair tão cedo. Eu estou com a cara tão inchada, estava dormindo e acordei para fazer isso. Caraca, está muito inchada na minha cara. E eu estou muito melada. Gente, eu vou terminar aqui e já já volto com vocês. Agora como é, eu vou dar pausa, espera aí. Uma, duas, meia aí. Gente, acabei aqui. Olha só como eu fiquei. Como é que eu vou tirar isso? Uhum, 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 uhum. Mas estou aqui. Vou esperar. Eu vou tirar logo isso, porque se não me ferrar, essa é tão cedo. Olha a mão. Então, sei lá, eu não vou tirar isso. Eu vou esperar aproximadamente, eu acho que de 30 a 40 minutos. e tiro e vou mostrar o resultado para vocês. Gente, olha. Olha o resultado de quem se pinta sozinho. Como é que eu vou tirar isso? Olha isso. Peguei uma bucha ali, que não é de lavar a louça mesmo, para tirar. Gente, vai sair tão cedo. Olha isso. Gente, pelo amor de Deus, eu não vou tirar isso tão cedo. Olha isso. Gente, pelo amor de Deus, eu não vou tirar isso tão cedo. Então, é isso, gente. Mas vamos ver os resultados. O resultado é que... O bom... O resultado não. Como é que se diz? O importante é que o cabelo fique bonito, né? Então, vale a pena. Bom, gente. Isso aqui foi o resultado. Como vocês podem ver, ficou bem pretinho. Eu gostei muito. Foi o fim da minha remecha. Mas eu gostei muito. Fiquei muito satisfeita. E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Se você tiver gostado, deixa muito like. Se inscreve aqui no canal. E não se esquece de ativar o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima.